e achou que eu ia gravar no domingo achou errado tá bom galera para quem não entendeu ainda o achou errado otário eu vou deixar aqui no card beleza e caso você veja esse vídeo aqui no facebook é só você entrar no youtube digitar seu choque de cultura tá lá você vai entender é uma brincadeira a piada dos caras que eu achei legal para chamar atenção aqui no começo do vídeo para o que eu quero falar geralmente não quero estar falando beleza mas esse aqui não vídeo pra chamar atenção para nenhuma cagada da polícia nenhuma cagada do exército nenhuma besteira que o bolsonaro fala não esse vídeo aqui é só para conversar um pouco beleza para falar a respeito da minha experiência de estar gravando assim na bicicleta coisa que eu já fazia antes mas eu não gostava do resultado por causa do áudio eu sempre achava que estava muito bem a imagem tremia muito você for pegar os meus vídeos mais antigos quando eu gravava não andando de bike nem indo para o trampo você vai ver que a qualidade era bem pior do que tá hoje tá a qualidade não tá boa mas pelo menos e uma melhorada por quê porque bom uma é o microfone que eu tô usando agora né ele tem uma proteção anti-vento dá uma melhorada um pouco e aí outro peraí a troca é outro é a câmera né eu eu baixei um aplicativo que tem um sistema anti tripidação ele dá uma amenizada no balanço que a bicicleta faz beleza eu vou deixar caso vocês queiram aí eu vou deixar o aplicativo que eu uso para filmar é bem legal tá dito isso beleza é o formato mais fácil que eu consigo tirando esses barulhos que não tem como evitar é o formato mais simples que eu consigo fazer para postar vídeo todos os dias com exceção do domingo porque eu não trabalho no domingo então geralmente eu não saio de casa quando eu saio de casa sai com a minha filha ou com a minha esposa ou com as duas juntos então sem condições de eu ficar gravando beleza bom aí como eu disse né cara eu gosto desse formato porque quando eu vou falar de assuntos menos denso mas de senso comum assim mais para atacar o senso comum é bem fácil fazer aqui na bicicleta ligada não precisa de roteiro precisa de nada apesar de eu não usar muito roteiro às vezes eu uso um esqueminha para poder organizar as ideias né aqui na bike não precisa fazer isso tá geralmente os assuntos que eu falo aqui é bem susta beleza vamos lá e tem uma galera também que às vezes fica querendo me tirar porque o cara anda de bicicleta tá ligado mano eu trabalho a três quilômetros do meu tramo tá a minha cidade onde eu moro é plana é que eu moro litoral paulista de uma ponta a outra da cidade tem 13 quilômetros tá de bicicleta você faz isso sossegado beleza e quando eu eu preciso ir para um lugar um pouco mais longe tem o por exemplo o breda né que é um um ônibus intermunicipal que ele é um pouco mais confortável e não é tão caro assim por exemplo eu tenho que ir para o litoral plaza que é o choque tem aqui na praia grande eu uso ele você vai pagar aí ó seis reais reais na passagem geralmente seis e ida seis volta doze reais por pessoa é um custo muito baixo muito baixo e se você for por uma ponta do lápis quanto custa um carro tá não vou nem colocar uma moto porque uma moto é uma bicicleta com motor então não faz muita diferença o cara que anda de bicicleta o cara que anda de moto as dificuldades são quase as mesmas então vou comparar com o carro beleza então se eu colocar na ponta do lápis o tanto que eu ia gastar se eu tivesse um carro tá ligado cara ia deixar de fazer muita coisa que eu faço ao longo desses três anos o dono do carro do nosso exemplo vai perder quase cinco mil reais com a desvalorização do veículo usado o ipva do período passa de três mil e quinhentos reais o seguro para garantir a tranquilidade nesses 36 meses ultrapassa os cinco mil reais mais de mil reais vão embora nas revisões e o combustível é o maior vilão do orçamento mais de dez mil reais eu ia deixar de ter uma internet é mais rápida aí outra coisa também eu tô subindo vídeo todo dia porque cara minha internet está muito rápida como eu falei né no uns vídeos atrás eu tô com uma internet agora de fibra ótica de 10 megas então mano mano bagulho é muito rápido é fantástico bom então eu não ia ter isso com certeza porque o que eu ia gastar no carro eu iria fazer agora provavelmente eu não ia conseguir ter uma internet dessa alguns lazeres que eu faço com a minha filha por exemplo tomar sorvete comer pizza essas paradas eu ia ter que cortar não ia dar para fazer então tem muita coisa aí que eu ia abrir mão para ter um carro coisa que não é totalmente necessário nossa mano tá ventando muito agora mais uma vez é o teste Supremo aí do do microfone é isso aí galera tá tô indo para o tempo já tô quase chegando então só queria bater um papo com vocês aí eu vou postar um outro vídeo hoje ainda para falar a respeito do nosso amigo não tô amigo assim Arthur Duval mais conhecido como mamãe falei vou fazer aí um algumas ponderações um vídeo que ele fez a falar a respeito do posto de gasolina já vou adiantando aqui um spoiler ele é dono de posto de gasolina tá por isso que ele reclama tanto dos combustíveis mas vamos lá isso fica para o próximo 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 vídeo beleza valeu galera até a próxima e foi